Pessoal, hoje a gente vai contar a história de um grupo que durante a sua carreira deve ter gravado em torno de 80 mil músicas. Parece um número absurdo e não tem muito como comprovar, porque naquela época não se davam créditos as bandas que acompanhavam outros cantores. Mas pelos cálculos deve ter sido alguma coisa próximo disso. Esse grupo que começou na época da Jovem Guarda fazendo seus próprios discos, depois passou a participar de gravações de outros cantores. E nesse sentido, eles têm realmente participações memoráveis na história da música brasileira. Tinha um rapazinho de nome Giliarte que fazia suas primeiras gravações e começou a cantar alguma coisa sobre nuvens. E esse grupo estava lá acompanhando. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu. Uma outra música de muito sucesso nos anos 70, já no estilo mais popular, falava sobre um certo Fuscão Preto. E esse grupo estava lá acompanhando. Fuscão Preto Você é feito de aço Se a gente fosse descer um pouquinho mais na escala popularesca da música brasileira, mas bem popular mesmo, esse grupo ia estar lá acompanhando um boi que andava atrás de uma vaca. E depois de tantos exemplos a gente chegaria, talvez no maior de todos, num clássico da música brasileira, gravado no começo de 1991, e lá estava esse grupo acompanhando. Bom, esse grupo que tem tanta estrada na história da música brasileira se chamava Oscar Bonos, e a gente vai contar um pouquinho da história deles nesse vídeo. Eu não vou deixar você sozinha, tenho medo de te perder Bom, tudo começou com três irmãos que gostavam muito de música, os irmãos Raul, Beto e Mário Caresato. Aliás, eles eram sobrinhos de um outro grupo bem famoso do passado, os trigêmeos vocalistas, que começaram em 1937. Bom, o Raul, o Beto e o Mário se juntaram com o guitarrista, que era o Ricardão Fernandes de Moraes, e também com o baixista, o Igor Edmundo. E juntos, eles formaram o primeiro embrião do grupo, que na verdade não se chamava Oscar Bonos. O primeiro nome do grupo era Os Quentes. Logo depois entrou também no grupo o Antônio Carlos Abreu, que era baterista, e aí o grupo Os Quentes estava formado. Lá para o final da década de 60, a gravadora Beverly precisava de um grupo que fizesse gravações de covers. Ou seja, eles queriam pegar músicas que estavam fazendo sucesso e fazer versões sem os cantores originais. Afinal, eles podiam ganhar dinheiro com essas músicas de sucesso sem ter que pagar para os cantores originais dessas músicas. Foi assim então que Os Quentes começaram as suas primeiras gravações. Agora, o que eles não sabiam é que a gravadora Beverly, ao lançar esse primeiro disco deles, simplesmente trocou o nome Os Quentes por Os Carbonos. Eu não sei se foi uma piadinha interna da gravadora, mas antigamente, quando a gente preenchia uma nota fiscal, ou fazia alguma coisa que você precisava ter uma cópia, você usava justamente um papel carbono. Era um papel escurão assim, para você colocar, escrevia em uma página e saia uma cópia na página de baixo. Esse papel, que se chamava papel carbono, não sei se por uma coincidência ou se por uma sátira premeditada, fez com que o grupo viesse a chamar Os Carbonos, que, na verdade, faziam cópias, versões de buscas de sucesso. Ela é minha menina E eu sou o menino dela O fato é que esses garrotos dos Carbonos eram realmente muito bons. E os covers que eles faziam, muitas vezes ficavam bem próximos dos originais, a ponto de, o público, às vezes, se confundir qual era o original e qual era a cópia. Os Carbonos foram gravando vários discos, nessa toada aí de fazer covers de outras bandas, até o ponto em que a gravadora Beverly resolveu pegar um dos integrantes, o Mario, e transformá-lo num cantor italiano, lançá-lo como um cantor italiano. E assim, ele foi lançado como Mario Bruno, cantando também covers de músicas italianas de sucesso daquela época. Quando chegou o ano de 1970, uma música francesa passou a fazer muito sucesso no Brasil, porque ela era considerada meio erótica. Era uma música instrumental, com alguns gemidinhos ao fundo, e que ficou muito famosa por aqui, ao ponto de ser proibida de tocar nas rádios. Procurando seguir esse viés erótico, né, de músicas de gemidos, a própria gravadora Beverly lançou uma nova série. Essa série recebeu o nome de Supererótica. E aí, os Carbonos gravavam versões dessas músicas eróticas com gemidinhos de fundo. Essas músicas eram destinadas a um grupo dezoito mais, né, e a coleção dessas músicas era sempre lançada com o selo Magnetic Sounds. Chegou uma época, em meados dos anos 70, em que os rapazes estavam cansados de fazer turnê pra cá, pra lá, viajar, fazer shows. E eles resolveram dar uma sentada e só trabalharem como músicos de estúdio. Ou seja, a partir daí, eles iam ser contratados de uma gravadora pra tocar músicas acompanhando outros artistas. A partir daí, então, eles passam a gravar música pra todo mundo. Que era importante na época e que não era importante também, que tava começando. Não importava o gênero ou a classe do cantor. Eles estavam lá pra gravar e tocar com todo mundo. Ele já não gosta mais de mim Mas eu gosto dele mesmo Em 1978, eles fazem versões de músicas de sucesso naquela época dos BGs e a gravadora acaba lançando um grupo chamado Harmony Cats que cantava com o acompanhamento dessas execuções, dos Carbonos e fez também muito sucesso. Diga que ele vai votar Diga que ele vai votar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Olha que engraçado. Em 1980, a Rede Globo lançava uma novela que se chamava Agua Viva e tinha a sua versão lançada em disco, né? Com a trilha da novela, como sempre faziam. Uma áudio gravadora chamada Continental fez então versões dessas músicas da novela só que gravada pelos Carbonos. E esse disco começou a fazer tanto sucesso começou a atrapalhar as vendas da trilha sonora da novela da Rede Globo. O que a Rede Globo fez? Simplesmente falou Olha, ou vocês tiram esse disco de mercado ou a gente proíbe qualquer artista da Continental a se apresentar na Rede Globo. E assim, esse disco foi cortado das lojas. Esses caras dos Carbonos eram tão bons que eles simplesmente recebiam a partitura do arranjador botavam na frente e tocavam. Eles não sabiam quem ia cantar quem ia ser o artista que ia pôr voz naquela música que eles estavam fazendo o acompanhamento mas tocavam qualquer coisa. Eles chegaram a um ponto de expertise que, segundo consta, eles gravavam até dois LPs no mesmo dia. LP era aquele discão, né? Tinha frente e verso mais ou menos 12 músicas cada um. Você imagina que no mesmo dia eles eram capazes de gravar 24 músicas de uma vez só numa baterada num dia de trabalho. Ouvi tantas histórias diferentes e já nem sei em qual eu vou... É justamente por causa disso que calcula-se que eles devem ter gravado em torno aí de 80 mil músicas. Naquela época não se davam os créditos aos conjuntos que acompanhavam, né? Se isso fosse feito, com certeza esse pessoal estava bem melhor de vida do que está hoje, né? Porque realmente era uma quantidade de dinheiro muito grande que gerava e que não ia para os músicos. Afinal de contas, eles eram contratados pelas gravadoras para simplesmente acompanhar o artista. Se a música ia fazer sucesso ou não, isso não era problema deles, eles não tinham nenhuma participação nesse rendimento. Então, não se davam créditos a eles e nem se dava um valor específico pelo sucesso ou não dessa música. Mas o fato é que se tivessem sido computadas todas as músicas que os carbonos acompanharam, os artistas, realmente calcula-se que ela estaria próxima dessas 80 mil gravações, o que faria com que eles estivessem no topo de qualquer livro dos recordes. Curiosamente, a gente achou na internet um vídeo que mostra nos anos 80 uma versão de gravação desse grupo, do pessoal lá reunido, para gravar uma determinada música e, mais ou menos, a gente vê como era o clima daquele estúdio de gravação desses músicos unidos para acompanhar os artistas. O que é o que é o que é o que é? Posso gravar o Gabriel? Pode. Aqui é o Raul, né? Raul é aquela figura que realmente é a figura que é essa figura que é a figura que é uma beijada aí. O que é o Raul? O que é o Raul? Eu sei que você é o Raul. Bom, nas contas ditas oficiais, os Carbonos têm sete compactos gravados e 19 LPs. Mas se contar as participações que eles têm nas músicas de outros cantores ou, de repente, deles próprios, esse número deve ser bem maior. Bom, infelizmente, a gente não conseguiu muitas informações de como estão hoje os integrantes desse grupo. Mas deu para saber, por exemplo, que o Igor, que era o baixista do grupo, morreu atropelado e o Ricardão, que era o guitarrista, teve um AVC quando acompanhava o amado Batista durante um show. Bom, independente de a gente ter mais informações ou de ter conseguido falar com algum dos integrantes ou não, fica aqui a nossa pequena homenagem a esse grupo que começou na época da Jovem Guarda, fez muito sucesso com seus discos de covers de músicas estrangeiras e depois passou a acompanhar praticamente todo mundo da música brasileira, todo mundo que era importante e que não era importante também. E com sua expertise, com seu talento, com seu rigor na forma e no conteúdo, fizeram realmente uma parte gigantesca da história da música brasileira.